Pra poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Puxa M10, meu filho O nome dele é Carlos Gravações Gravando tudo ao vivo, hein? E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Aô, Jaguarari Faz uma semana que eu tô te ligando E deu, aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Eu quero denunciar, quer viver no Chilindro E deu bem ó E deu bem ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Eu quero denunciar, porque as duas são menor Ei, show aí Dinheiro dos teclados Olhe a camisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo uou de bar Um copo de cerveja com a Camila e a Carol Vai Só toma onde passa um monte em cavalo bom Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Pensando bem Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo Oi, nego Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu te dei pra ti Tanto que eu te dei Me te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu te dei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Arrocha Arrocha e mexe A outra sofrência Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era um abrigo em cima da outra Não dá mais Era um abrigo em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não te dá perdida E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não te dá perdida E vinha que me dá Puxa e me desce Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era um abrigo em cima da outra Ô moça Não dá mais Era um abrigo em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não te dá perdida E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela Não te dá perdida E vinha que me dá Não dá mais Era um abrigo em cima da outra Ô moça Não dá mais Era um abrigo em cima da outra O nome dele é Geraldo Produções É show Aô surpresa O nome dele é Geraldo Produções Falando de amor E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me descansar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Que é aí seu desespero Só preciso de você Puxa em mim E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me descansar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Só preciso de desespero Só preciso de você Puxa em mim Alguém Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Puxa e me desce Em nome de Geraldo Produções É o nome dele Me desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Puxa e me desce Arroja mamãe E entre ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Vem que vem mulher E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E entre cês ao seu amigo eu não sou nada E eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Vem que vem mulher E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo Contatos para show 7 e 4 9 e 1 0 5 26 69 Geraldo Produções Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atenta E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô Alô, dono do bar Alô, dono do bar Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Poxa, Diego Em nome de Geraldo Produções É show, hein? Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo, hein? Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Poxa, menino Hoje agora ali vem donado, menino Geraldo Produções, meu filho E o nome dele é Geraldo Produções É show, hein? Você vai se dar por cima E o DJ vai te pegar Que eu vejo Tu pediu agora Toma, não adianta Mas liga, menina Agora você vai se dar Com tapinha na potranca Com bumbum Ela balança na tonchama De malandra E ela vai se apaixonar Com tapinha na potranca Com bumbum Ela balança na tonchama De malandra E ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Puxa meu bateira E você vai se dar por cima E o DJ vai te pegar Que eu vejo Tu pediu agora Toma, não adianta Mas liga, menina Agora você vai se dar Com tapinha na potranca Com bumbum Ela balança na tonchama De malandra E ela vai se apaixonar Agora vai sentar E vai sentar Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar, agora vai sentar E vai, e vai, e vai sentar Agora vai sentar, e vai sentar, e vai sentar Aqui é tudo ao vivo, hein? É o Suringão do ND, mulher, viu? E o nome dele é Geraldo Pranto Sonho É o contato do sucesso, mulher, viu? Chega pra cá, chega pra cá, vim! Hoje vai ter conto de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Prepara os médio e bota pra torar E hoje é sexta-feira e a balada é um primbá Hoje vai ter conto de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Prepara os médio e bota pra torar E hoje é sexta-feira e a balada é um primbá Já convidei a minha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um dois advogados e faz os homens assim, ó Já convidei a minha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um dois advogados e faz os homens embaçados Vem moleque que na decidinha ela vai Senta, 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 senta Vai na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Na decidinha ela vem Vem, vem, vem aqui, vem aqui Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar mulher viu Cheguei vida Aqui é Diego do Cé Class E na sanda pisadinha É show, é show, é show papai, viu? Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Vê para os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um brimba Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Vê para os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um brimba Já convidei a minha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem uns dois advogados e faz os homens assim, ó Já convidei a novinha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem uns dois advogados e faz os homens embaçar Vim, vim, vim Ah, decide e ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na tecidinha ela vai sentar Senta novinha, senta, senta, puxa Diego e meu filho É qualidade demais, moço Conta para show Sete e quatro Nove um zero cinco Vinte e seis Sete e nove Fala com o Geraldo Produções E bota, que bota, que bota, bota Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, quero ouvir Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu escondi a bebida No porta-malas do meu carro Eu tava tudo tão perfeito Eu safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu Aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga Com a família e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que é viver no Chilindró E deu bem ó E deu bem ó Ela me pegou no flaga Com a família e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que as duas são menor E deu bem ó E deu bem ó Puxa menino E ser dinheiro dos teclados E na dona pisadinha É show Sonorização e som Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular Vem mulher Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu escondi a bebida No porta-malas do meu carro Ou era tudo tão perfeito Sem safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu Aí deu E deu bem ó Pra mim Ela me pegou no flaga Com a família e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que as duas são menor E deu bem ó E deu bem ó Ela me pegou no flaga Com a família e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que é viver no Chilindró E deu bem ó E deu bem ó E deu bem ó Carlos Gravações Gravando tudo diretamente Ao vivo E o swing Continue mulher Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina Desce mulher Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina Desce que desce Esse é o som do paredão Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento do peitinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Oh, oh Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Sonorização Missões Estourar Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Vem Desce até o chão Agora vai, mulher, viu? Esse é o som do paredão Bota a mãozinha na cabeça Desce E desce até o chão Agora enfim na fim Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vai Agora treme o bumbum 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 E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Carlos Gravações O velão Com o paredão no som Esse é o dinheiro dos teclados Patrícia e o vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a Patrícia Mulher Galos Gravações Galos Gravações Gravando tudo Ao vivo, hein? Em nome de Geraldo Produções Chegou, hein, mulher? Restorado, hein? Eita, pô! Chega pra cá Que a festa vai começar, hein? Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinha Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinha Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinha Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam É, 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 é Tom vai Puxa Vou para Vou para bum Olha, para bunda Olha, vou para bum Olha, vou para bundle Olha, vou para bunda Olha, vou para bunda Toma, Kid, Tom Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinha Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safada, descaradinha Mas elas gostam de causar com seu perfil Muitos acham até vulgar o seu shortinho Elas gostam, elas gostam, elas gostam E puxa, vai! Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa, olha a poupa É a banda mais pesada, William É show, viu? É show, Felipe Diego nos teclados e natando a pisadinha Sonorização, bison É show! Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina, desce mulher Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, desce que desce Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombro Olha o movimento do peitinho Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Tome! Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Balançado em qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme que treme que treme o bumbum Agora treme o bumbum Toma, toma, toma Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Sonorização, missões Estourar Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Vem! Desce até o chão Agora vai, mulher, viu? Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça Desce e desce até o chão Agora empina, vem! Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vai! Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum E treme Agora treme Vem que vem que vem que vem que Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho! Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo! Ao vivo!